Olá, meu nome é Anne, sou nutricionista e professora de nutrição clínica e hoje eu vou falar sobre nutrição funcional. Muita gente me pergunta, Anne, é igual alimento funcional? Nutrição funcional é modinha, é reconhecido, não é? Vamos lá, eu joguei essas palavrinhas de nutrição funcional no Google e o que me aparece de definição. Vou ler para vocês. É uma maneira dinâmica de abordar, prevenir e tratar desordens crônicas através da detecção e correção dos desequilíbrios que geram doenças. E ainda considera a interação dos diferentes sistemas. Ou seja, é uma forma de cuidar do paciente com doença crônica buscando a etiologia do fator determinante. Quando a gente estuda nutrição clínica na universidade, nutrição clínica 1, nutrição clínica 2, toda a parte, toda a abordagem das doenças crônicas e as doenças agudas também, você busca identificar o problema, que é o PES. Identificar o problema, identificar os fatores etiológicos e avaliar os sintomas. Você nunca, na nutrição clínica, a gente não trata sintoma. A gente tenta identificar quais são esses sintomas para identificar os fatores etiológicos e intervir sempre nos fatores etiológicos. Então, a gente não trata na nutrição clínica o problema e nem o sintoma. A gente trata o que está gerando aquele problema. E, além disso, você faz a avaliação, você faz o diagnóstico nutricional, você faz a internação, você faz a monitorização desse paciente, você faz essa reavaliação ou acompanhamento. Sinceramente, quando a gente olha para as definições de nutrição clínica e nutrição funcional, eu não consigo identificar qual é a diferença entre essas duas especialidades. Na verdade, o Conselho Regional, o Conselho Federal de Nutrição, ele não reconhece a nutrição funcional como uma especialidade. Existem cursos de nutrição funcional, mas isso não é uma especialidade da nutrição. Então, de especialidade de nutrição, a gente tem a nutrição clínica, nutrição coletiva, nutrição esportiva e a parte de saúde coletiva. Então, a gente não tem esse subtipo de nutrição funcional. E, quando a gente busca as definições, a gente não consegue identificar aonde está a diferença entre a nutrição funcional e a nutrição clínica. Bem, eu espero que esse vídeo, que a gente faça pensar sobre isso. Se você tem uma outra opinião, deixa aqui embaixo sua opinião. E como que você define nutrição funcional, até para a gente conversar e ver se a gente chega num acordo, de uma diferença entre esses dois tipos que estão se intitulando a nutrição, nutricionistas clínicas e nutricionistas funcionais. Então, eu espero esse comentário, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você acreditava que a nutrição funcional era comer alimentos funcionais, não é, como eu expliquei. Então, nada mais é do que praticar nutrição clínica. Então, mais uma vez, esse vídeo não é para criar guerra, não é para criar desavenças. É só para ter um momento aqui, um espaço para a gente discutir e debater essas definições e essas subespecialidades dentro da nutrição clínica que estão surgindo nos últimos anos. O que eu preconizo, o que eu ensino em sala de aula, em cursos de nutrição clínica, biofuncional, enfim, é que só existe uma nutrição. Quando a gente fala de nutrição clínica, só existe uma nutrição clínica, não existe tantas fragmentações. E, na verdade, você pode utilizar alguns dos princípios dessas outras subespecialidades para a profissão de nutrição clínica. Bem, eu aguardo aqui a sua opinião e a gente se vê na próxima semana. Até lá!